Um sacrifício completo. Bom dia, hoje é sexta-feira, 24 de maio de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 9, o verso 28, que diz, Assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Há uma luta entre o bem e o mal, um conflito cósmico além do nosso alcance. Estamos no meio desse conflito, onde de um lado temos Jesus, aquele que fez de tudo para nos resgatar, não poupando a própria vida, nos tirando das mãos do príncipe das trevas. Antes do sacrifício de Jesus, o trato com o pecado era diferente. No deserto, Deus chamou Moisés e deu-lhe um modelo para a construção de um santuário, para que Deus habitasse entre eles. Ficou tudo muito claro que o modelo era do santuário que já existia no céu. O da terra seria uma cópia do original. Todos os dias, o sacerdote oferecia no altar dois animais, um pela manhã, outro pela tarde. Além desses sacrifícios, cada homem ou mulher, quando cometia pecado, levava um cordeirinho sem mancha perfeito ao sacerdote para ser morto no altar no lugar do pecador. Acontecia uma transferência dos pecados do homem para o animal. Tudo isso é claro, era simbólico, não acontecia nenhuma mágica. Essa foi a maneira didática que Deus usou para ensinar ao povo o terrível e horrendo efeito do pecado na vida do ser humano. Todo esse ritual tipificava a Jesus que viria no futuro morrer na cruz como um cordeiro sem mancha, perfeito no lugar de toda a raça humana pecadora. Quando João Batista estava no Rio Jordão batizando, de longe avistou a Jesus que se aproximava. Suas palavras foram, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está escrito no livro de João, no capítulo 1, verso 29. O ritual no deserto e posteriormente no templo construído por Salomão em Jerusalém durou por longos anos, até a chegada do Messias à terra. Após sua morte na cruz, cessou todos os sacrifícios de animais no altar, porque não se fazia mais necessário, tendo em vista que o verdadeiro cordeiro de Deus fora morto no Gólgota, em uma cruz. Ao contrário dos sacrifícios oferecidos no deserto e depois em Jerusalém, o sacrifício de Cristo aconteceu uma única vez, sendo totalmente suficiente. Nosso texto de hoje diz, O seu objetivo for alcançado, morreu em lugar de todo pecador que se arrepende e confessa seus pecados aos pés de Jesus, quem tomou o lugar do pecador. Mas o plano da redenção não encerrou no Calvário. O preço pelo pecado foi pago, completamente. Contudo, o pecador ainda viveria nesse mundo de trevas, assediado pelo inimigo todos os dias para continuar vivendo como escravo do pecado. Por isso, a Bíblia continua dizendo, Aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. O desfecho do plano da redenção acontecerá quando esse mesmo Jesus, que veio para morrer como um cordeiro, voltará, não mais para morrer por ninguém, mas para buscar aqueles por quem ele deu sua vida na cruz, lá no passado. Esse dia está chegando. Aleluia! Vamos nos preparar. Ore comigo agora. Querido Deus, obrigado pelo teu sacrifício, porque vieste morrer na cruz do Calvário em meu lugar. Graças ao teu amor, hoje sou livre para aceitar o sacrifício e aguardar a tua breve volta pela segunda vez, para ir contigo morar para todos sempre. Nos entregamos em tuas mãos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.